Tem muito a ver com o dinheiro e disse que o presidente Pedro Proença, a Federação Portuguesa de Futebol, a NTF, o Sindicato de Jogadores têm que pensar em conjunto e resolver o problema. Têm grandes equipas porque têm jogadores que têm a ver com a capacidade financeira e, portanto, como é que se cresce a capacidade financeira, eu não sei. Nós vendemos muitos jogadores e está difícil de crescer na vertente financeira, portanto, é algo que demora e eu não tenho, nem me compete a mim, nem eu quero ter essa tarefa de pensar o que é que devemos fazer. Podemos melhorar também nas infraestruturas, na forma de pensar o futebol. Eu vou-lhe dizer, por exemplo, quando eu era jogador do Bolenenses, às vezes gastava dinheiro em mais um jogador para vir para a equipa, mas depois não se usava esse dinheiro para ter um ginásio como deve ser, para ter mais um fisioterapeuta, esse tipo de coisas poderá ajudar. A formação que os jogadores têm, aproveitar os nossos jogadores da formação, aqueles que não têm espaço no Benfica, no Sporting, no Porto, no Braga, podem crescer noutros clubes.